A notícia realmente é a notícia muito triste, né? A gente sabe que o João, ele foi socorrido aqui, levado para a unidade de saúde em estado gravíssimo. E agora há pouco essa informação, ela foi confirmada pelo sócio dele. A gente vê nesse momento a presença da polícia chegando aqui, alguns delegados. A perícia também chegou aqui no local nesse exato momento, justamente para levantar informações. Agora há pouco nós conversamos com o sócio do João Rosário Leão, né? Que foi atingido com esse tiro, foi encaminhado para o hospital. Ele confirmou que realmente a equipe médica, agora há pouco, ela chamou a família para trazer essa informação de que infelizmente ele não havia resistido aos ferimentos e acabou morrendo já na unidade de saúde. Há nesse momento uma grande movimentação aqui na farmácia onde tudo aconteceu. O pessoal da perícia chegou agora, está recebendo a orientação nesse momento da equipe da polícia que já estava aqui desde o momento do crime. O delegado também acaba chegando aqui, levantando essas informações. A polícia militar também continua aqui no local. Essas informações agora levantadas são extremamente importantes para que a polícia consiga entender com mais detalhes como tudo isso aconteceu, qual a arma utilizada para isso. São detalhes que vão levando as investigações um pouco mais para frente. Mas agora há pouco, Luares, eu conversei com esse sócio, ele veio até aqui fora. Nós conversamos com ele, bastante abatido, bastante abalado. Disse que realmente ele teria essa confirmação por parte da família. Ele disse que a família já havia recebido essa confirmação do que tinha acontecido. E aí a gente vai, claro, continuar acompanhando aqui para que a gente possa levantar as informações. Como a gente viu ali, o delegado chegou agora, conversou um pouco com a equipe da polícia técnico-científica. Agora ele sai daqui, possivelmente vai ao encontro da família. Lembrando que esse caso, toda essa confusão, segundo informações dos próprios familiares, teria começado no final de semana, depois que o suspeito, o principal suspeito, ele teria chegado em casa, bastante embriagado, segundo a própria família, o Felipe Gabriel. E aí com a companheira, inclusive o ex-sogro, que é o João, teria visto quando ele estava disparando com arma de fogo. Eles conversaram, ele e a menina acabaram terminando o relacionamento. Teve toda uma discussão e ainda no sábado a família disse que o Felipe Gabriel, ele ameaçou toda a família dizendo que mataria um por um. Hoje, ele chegou aqui no local, invadiu a farmácia. Eu vou chamar o Douglas Felipe para a gente acompanhar aqui. O Luário, só para que você em casa acompanhe a dinâmica de tudo que aconteceu, que as imagens mostram, o circuito de segurança mostra como tudo aconteceu, mas ele teria parado o carro mais ou menos ali atrás e ele subiu aqui por essa escada, onde a gente vai mostrar para você onde o circuito de segurança acabou registrando. Foi nessa escada aqui, onde a gente está subindo aqui, que ele sobe, inclusive é possível ver a sombra dele, ele vem até aqui esse local e aqui ele sobe a rampa, a plataforma, correndo até ali onde estão os policiais, onde o nosso cinegrafista vai mostrar. Ali ele já entra, a ação é muito rápida, logo em seguida ele sai, volta pelo mesmo caminho, entra no carro e foge aqui do local. A polícia está atrás, a gente vê que há uma grande movimentação, tanto da polícia civil quanto também da polícia militar. Agora há pouco o delegado saiu daqui com vários agentes, justamente para intensificar essas buscas de encontrar esse autor. Nas imagens, inclusive, a gente percebe que quando ele sobe aqui na escada, assim que ele tem acesso à escada, ele já saca essa arma e entra na farmácia já com a arma na mão. Quando ele sai, a arma já está coldreada, a arma está guardada e aqui ele já pega o carro e simplesmente foge. Então, a notícia é triste, ninguém esperava e nem queria que fosse essa, mas infelizmente essa vítima não resistiu aos ferimentos. Notícia confirmada pela equipe médica para a família. Luares.